Fala aí pessoal, beleza? Lendo aqui com o Magame Presidente de Ayo Estamos aqui no Sazer, eu com o Torninho O pessoal não colou ainda com a gente ainda Tá só nós dois Vamos ver se a gente consegue caçar alguma coisa com dois carros Não é fácil, porque carros não é um bicho pra andar só E em dupla é fraco Mas em grupo é forte Mas vamos ver se a gente consegue achar algum bicho aí na força do ódio Pra tentar caçar Mas a galera deve ficar lá daqui a pouco e Formar uma cal mais forte aí Pessoal, obrigado pra quem tá inscrito no canal Quem não estiver se inscreve aí, dá essa moral pra nós Se puder, senda o dedo no like Comenta e compartilha pra que eu dá aquela fortalecida no vídeo e no canal E vamos pras treta, vamos aí caçar de carne Dupla de carne Coisa nova no canal, valeu Eu acho que tem dois alas Aí quebra Ah, vou bem aqui Estamos na negativa aí, fica de olho Tô meio aqui na frente Cheio É um alo só É só um E Quem não vai matar o Rekjulven, né? Maldito Matou o Rekjulven Tá com o pão baixo? Tô, metade Opa Sim Já que a gente se existe, né? Que duje trava de mim Que duje trava de mim E aí Tomou? Não. Tem o 4? Filha da... Estou bem aqui. Estou vendo ai? Estou. Agora não. Ah, estou vendo. Acho que ele não é foda ou não, cara, esse alo. Poderia que ele está deitado. Estranho a mordida nele. Ele está morto. Estranho a mordida. Foi, foi em ti. Cuidado. Estranho. Estranho a mordida. Nossa, o alo vem aqui do inferno. Caralho, do susto. Porra. Ai, caralho. Meu coração veio na boca agora. A Leandro morreu, cara. Que isso. Falou alguma coisa ai no global. Foi o alo, mano. Falou o que? Falou moleque lagarto. Falou moleque. Falou. Falou moleque. De novo, acertou uma. Segura aqui, porra. Não, tá suave. Entendeu? Entendeu uns biletes? Deixa eu abrir aqui, mano. Acho que ele é na roda do tronco. Não, caralho. 22. 22? Vou deitar bem aqui, perininho. Ficou preso na árvore, ficou preso, ficou preso. Meu Deus, ficou preso. Fiz quem gostou. Aquela quadra. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Tá. Eu vou recuperar bem aqui. Subiu a tela. Olha o susto. Ah, já era. Morreu já. Agora ele viu a bruxa. Morreu. Ficar deitado aí nem vem pra casa. Ah, deixa eu ver aqui. Não sei se... Tem que recuperar sangramento. Colorido. Isso, agora tu atravessa a água e vem pela outra lateral. Ah tá, tu tá do outro lado, né? Cara, bem que podia até o mais... Tô. Tu já levou alguma já, Suba? Não, só dei. Tá de boa então. Tô tela 3 ainda. Só dei mordido. Não, eu só preciso que livre ele pra ele virar de bunda pra mim. Mas é, isso que eu vou fazer. Isso que eu vou fazer. Porque ele tomou duas já e... Tá com a tela 3, eu acho. Tela 2 pra 3. Isso. Isso é espino, cara? É algo. É algo. É algo. Nossa, velho. Inferno. Tá do outro lado. Putz. Tem um Giga indo pra aí. Giga indo pra aí. Pra atrás de você, Cyborg. Vamos deixar o Giga pegar e comer esses algo? Não dá. Vai pro outro lado, Cyborg. Porque o Giga tá indo por trás de você. É. Beleza. Não pode interferir não. Ele não tá conseguindo lá. Não, mas ele vai... Fudeu. 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 Mordiu, cara. Mordiu o amarelo. Ele viu a skin, pô. Chegando onde ele ganhou a skin e ele fudeu. Pô, você jogou? Ele conhece. Ele caiu ali. Ele caiu ali. Ih, caiu um. Caiu lá embaixo. Quebrou? O Giga vindo aí, ó. Não caiu? Quebrou a perna? É, pra morrer ali. Olha o Giga, cuidado. Tem carcaça de quê? Oh! Tem carcaça nenhuma. Tá doido? Caiu, morreu. Ele morreu. Claro, morreu. Morreu aonde? Então ameaça. Ameaça, ameaça, ameaça. Mas não tem. Não conseguimos pegar. Onde é que tem carcaça? Lá embaixo. Vamos ver se dá de comer. Tá bugada. Não, rapaz. Caiu lá embaixo. Carcaça... A carcaça tá aqui pra mim. Não, 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 não. Não, não, não. O cara pulou. Piedade. Não consigo comer. Piedade. Ah, bora matar, bora matar. Bora matar, bora matar. Piedade da SP. Deixa eu recuperar aqui. O cara foi o cara que me matou de ter. No mesmo grupo, pô. Ah, caiu lá embaixo. É morte, né? Ele não quer nem saber. Eu vou pular. Só vou recuperar minha tela pra ele não morrer na mordida ali. Vou pular nas costas dele aí. Ele quer nem saber. Eu vou então. Eu vou. Você lê e depois pede pra Dammit te tirar. É. Nossa, ele me conhece. Piedade. Ó. Quem aí conhece? Torrinho. Se ele for te matar, tu cai, viu? É. Ele tá muito... Eu já tinha mordido ele umas três vezes preto aí. Pode morder que tu mata. Eu. Agora tu pede pra Dammit te tirar daí, ó. Não, ele cai e não morre não, pô. Não, aqui eu morro. Mas olha o Giga aí, olha o Giga aí. Chama o ADM, o ADM pode interferir. Sim, o ADM tirou outra. É, inclusive eu vou chamar o ADM pra me dar, pra me dar heal aqui. Que cara bebe água. Cintado o... Só falar, só falar. Tô preso. Fodeu ele botou. Não, e quando ele me viu, ele já disse assim... É... Tá tudo nice, né? Tudo certo aí, né? Tudo certo. Saiu os dois... Nossa, tá quebrando... Os dois ala aí... Seis. Seis. Sim. Agora aí... Alguém próximo. Se joga, tá? Já foi mais valente, tu. Cara, é que eu já caí dessa altura aqui. Eu morri, cara. Eu já tenho esteto. Los 3. Mal, tá na 3. Alter, o Trike sube, o Trike... Dá pra matar o Trike grande, ele tá muito fudido Ah, não tô enxergando nada aqui, cara O Trike tá deitado ali, ó Só chegar ali com a fé ali, ó Você tá ali na floresta? Ele tá ali, o Trovadinha Viu Eu não sei o que tem na minha frente, só tô vendo a bunda do... Não, o Trike tá com a perna quebrada Ele tá sangrando pra caralho, tá com a perna quebrada Eu dei mais duas mordidas Ele vai morrer esse Trike Tem uma carcaça, hein? Ele morreu... Ele tá morto, tá morto, tá morto Tem um morto aqui Ah, mas o Peek nem já tava Foi os Rex Ele mataram Mas nós podemos brigar com... Não, a carcaça se for o Rex Não matou a carcaça dele A gente não pode ser, a gente vai na carcaça do Rex A gente não matou isso porque é A gente tinha os adultos, nem dois adultos Não, tem uma carcaça que nem dá pra ver Pode atacar, pode? Pode, pode Pode, pode Aqui, né? Diga aqui, velho Esse Trike, esse nome é do... Isso é caralho, velho Diga onde? Não, vou morder, vou passar mordendo aqui, ó Aqui, aqui, vem, Trovadinha Vem, Trovadinha Vem, Trovadinha Tem, tem, tem Tem, tem Eles tem carcaça Eles tem carcaça Eu vou saber E a gente tem... E esse bicho morto ali É do Rex É do Rex Vamos matar o adulto, vamos focar no adulto, né? É Vamos focar no adulto, exatamente Tá com a perna quebrada, cuidado que tu mata os pequenos que tu morder ali, ó Ah, caraca Tinha que chegar esses giga aí, mano Tinha que chegar aí e rebecer Mas que o Strike morre de bleed, hein? Que ele tá sangrando? Tem um sub aqui, ó Morre, morre de bleed, é só não deixar deitar Rex, é do Rex ou não? Do Rex E aí Uma prova de M é ban, hein Então mata, tem questão Oi, vou e, vou e, vou e, vou e, vou e, vou Oi, diferente Ei! Mordeu os 2 Mordeu os sub Tem que ter um clínico? Não Só passa na filinha mordendo grande ali que é GG Boa, Torlin Nossa, é feio Ele tá em área de carcaça, ele tá em área de carcaça, ele tá em área de carcaça. Nossa, que hillback da porra. Tem dois subs, mano. Ele tocava o grandão? A pedra. Grandão tá indo. Nossa, ele me acertou aonde? Nossa, meu Deus. Então Raul pegou a cabeça dele. Mordi também, mordi também. Mordi também. Ah, 19 de brilho. Dois subsinhos, tô sentado. Sentei, sentei, não levei. É, agora... Não, deixa os pequenos sumir no mundo, gente. Parede, parede, parede que volta a ficar claro. Porra, dá pra chegar na bunda ali e grudar, hein? Ele tá com a perna quebrada. É, não vai não, vai não. Vai não, não vai não. Nossa, eu vou... Eu preciso queira aposar quando eu vou morrer. 6 de bleed. Levou, Davis? Não. 16 de bleed terá 4. Ah, não morre. Se tu deitar, não morre. Eu tô deitado. Tem área de engage que eu tô reclamando. Será que não chega ainda? Manu, peraí. Eu escutei um... Acho que embaixo? De... 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 É? Não. Não. Ah, ele tá certo. Como que ele me acertou, velho? Tem, tá dentro. É bugado, pô. Bugado. A cabeça dele. Por isso que é ruim atacar ele. É tipo, você passou por ele, ele já vai na direção de cima e nem tá. Ele já fez de propósito. Ele tá perto do rec. A pele é carcaça. Ah, ele tá morrendo. Se não, eu tô morrendo. Não. Eu saí certinho. Quanto você não tomou ainda? Tem que controlar isso, viu? Eu não tomei. Sai, mal, pô. Calma. 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 Boa, tornei. Tomei uma. Final. Tô vazando. Vai de frente, não. Ei, já morri. Já morri. Já morri. Calma, é bom que ele corra. Ele tá sangrando, ó. Recuperou? Recuperou? Já chegou outro. Ah... Eu vou morrer. Ai, ai. Já chegou outro, porra. Eu vou puxar ele pra cá aqui, ó. Vamos passar pra cá. Vamos passar pra cá. Vou puxar ele pra cá. Vou puxar ele pra cá. Vou puxar ele pra cá. Tá indo pro mato ali, ó. Tá indo pro mato ali, ó. Traz pra mim, velho. Tô sangrando. Não, rapaz. Ele tá... Ele tá sem controle. Tá indo pro mato. Ah, tá no mato. Ih, vai me matar. Ah, ele tá descendo. É que tá. Ele tá gastando... Tá gastando toda a estamina. Vamos pro Davis. Vamos pegar ele. Não, agora já era. Agora não. Tomou. Esqueci como dói tomar de trás, cara. Cadê? Tomou mal. Tomou mal? Não. 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 Ele tá sangrando aí, nem um porco. Se deixar ele pegar, ele morre de sangramento. Ele vai morrer, cara. Olha o que ele tá sangrando. Parejo. De novo. Eu tô na tela 1. Será que se eu tomar uma chifrada, eu morro? Morre. Você vai pegar aquela 4, eu imagino. Olha o sub. O sub tá voltando. Cuidado o giga, hein. Tem um giga perto. O giga pode... Não. O sub deixa. Deixa o sub. Não ataca o sub. A gente quer matar o grande. Agora eu dividi, ficar dos dois lados. A stamina dele já vai acabar, já. Não, e os pequenos morreram porque se enfiaram embaixo. Boa deixa. Tem que tomar por de frente. Partiu de novo. Partiu de novo. Ah, tá. Um pra aqui, hein. Tem que ficar o pessoal na frente e o pessoal atrás. Onde? Onde? Bastante. A mina dele. Cadê ele? Travadão aqui na árvore. Meio do rato, meio do rato. Acabou a stamina dele, hein. É a mesma strike dura. Acho que é a mesma quantidade de giga. Não, não, não. Acaba fácil. Acaba fácil. Eu falo porque eu jogo dinheiro ali atrás. Cadê ele? Ah, tá ligado. Cadê ele? Se ele estourou tudo e andou ele não deitou, ele não tem stamina. É porque ele tava deitado, cara. Deitou, deitou. Ele deitou. Vai, 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 vai. Ele deitou, é porque ele tá sem stamina. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Boa, boa, boa. A stamina dele recupera muito. Quando ele deita. Ai, ai. Não tô enxergando nada assim. Parei ele, parei ele então, velho. Melhor um pouco. Já acabou a alta. Os rex tão sem carcaça já ali, ó. A gente não pode descer ele não. É, mas eles podem me matar. A mim também, cara. Tô louco, não morreram ainda. Morreu. Morreu. Morreu, morreu. Morreu, morreu. Tira frente, tira frente. Não grita não, cara. Tô tudo que é rarquizinho em vida aí. Aí, carai. Não, nem adianta comer isso aí, né? Tome não, galera. É? Eu não vou atacar não. Eu tô lá com fraco. Aqui, ó. Vou ficar em mim. Nessa redução. Já na missa. Ah, é verdade. Rex. Rex tendo matado os outros. Já que ele gira ali de boa ali deitado, que é aquilo mesmo. Ele não tá nem deitado. Aqui, tá aqui, achei aqui. Tá deitado. O outro, é grande, cara. Olha o outro. Olha o outrozinho. Olha o outro. Tá abrindo sozinho ali um rex. Ah, não, não. Vou pegar o strike aqui, ó. Strike é com as quatro horas pra receber. Quatro horas pra um strikezinho pegar ali, qualquer coisa. Tô pegando o strike sub? Fora de mim, né? Eu tomo o strike sub. É, o strike citano, o torninho... Ai, tá deitou, pô. Pô, o strike sub e o torninho vai morrer, pô. Tá deitou. Ah, deixa de sofrer um pouco. Tá dando uma vida. Tem... Tem... Tem que matar, cara. Dá pra sair até ele de novo. Ah, não. Deixa ele levantar. Fala pra ele levantar aí. Vamos achar um que... Vamos achar um que... Vamos ver lá, velho. Que... Não, não mata isso não. Ele desistiu, foi? É, mano. Ele desistiu. Não, ele ameaçou, velho. Ele foi afrontoso. Agora, velho. Agora, velho. Numa dessas eu mato sem querer. Ah, velho. Bicho. Vai deixar isso aí se criar mesmo? Pô, me mata, cara. Porque começa a praia crescer. Ele não vai ter pena da gente, não. O cara não quer lutar, pô. Mas ele não quer lutar, pô. Deixa, não morde. Não morde. Deixa eu morrer sozinho. Então, sai de perto. Bora atacar outra coisa, pô. Ele vai se matar de... É. Deixa, deixa, deixa. Não, você também tá desesperado já. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Senão não vão ter que ficar com a carcaça ainda. Vem, 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 vem. O cara vai dizer assim, ah... Vem matar e não me comer. Essa frase ficou estranha, cara. Vem. Ou ele vai falar, né? Eu não. Eu tô rindo. Eu senti que me comer primeiro. Vem me matar. Ou o café. Vai ter que ficar com a carcaça, bicho. A gente tá morrendo aí. A gente tá morrendo aí. A gente tá morrendo ali, velho. Calma, calma. Tô vendo no realitário só. Bota a carcaça. Gordão esse? Esse é maior que o outro. Meu, é gordão. Cadê? A minha correndo. Tô vendo. Tá quase adulto aquela praia. Esse tá, esse tá chapoca. Ele pegou a perna. Ele pegou a perna. Pegou a perna. O animal, cara. Tá vendo? Tô. Se eu tomar uma dele eu morro, pô. Tô pela 3? Vamos lá. Não, só não vai não. Mas ele tá... Sumi full, quase. É, pô. Sumi full. Já dei a minha. Tão de cada lado. Pegando as costinhas dele ali, ó. Eita, Leandro. Não machuca, não. Não levei, velho. Como? Calma, calma. A gente tá morrendo. Tá morrendo. Vocês vaiem em sangue aí. Galera, chega lá pra um trás lá pra fazer ele virar. Acabamos nem com o Trike morto. Trombadinha levando um... Como é que será isso, meu Trombadinha? Faz ele virar, Trombadinha. Fazer ele virar pra Tietê, pelo menos luta, né? Boa. Esse daí tá vendo a bruxa. Ó, ó o Leandro morrendo. Ó o Leandro morrendo. Boa. Esse cara não me ass... Não tá lá na tela não, velho. Nossa senhora. Eita, deixa... Eita, deixa... Eita, deixa... Eita, deixa... Pegou... Pegou as duas pernas e deu fratura exposta. Caralho, dá voadora, velho. Vocês viram isso? Ave Maria. Mano, se eu estiver gravando, põe isso no final, velho. Cara, velho, você tá louco. Eu vou passar no grão. Ai meu Deus. É, eu nunca tinha visto. Mano, créditos extras, aprendendo a jogar com o Dave. Toasty! Tastes Koons. Tastes Koons. Tastes Koons. Tastes Koons. Tastes Koons.